Olá pessoal, aqui é Guilherme do canal Materiais 101, dando continuidade ao exercício que nós iniciamos no vídeo anterior para determinação do diâmetro aqui em função de uma força aplicada. Agora nós vamos calcular aqui a massa específica para uma barra, que é essa etapa B aqui do exercício, em função de um comprimento de 30 centímetros e da densidade de 7,8 gramas por centímetro cúbico. Bom, então agora a gente vai entrar aqui na parte do cálculo da massa dessa barra. Então a gente tem as informações aqui do comprimento e da densidade para poder determinar a massa do material para essa barra. Então pessoal, lembrando que para fazer esse cálculo, a primeira etapa aqui é eu poder determinar esse volume. Só lembrar a fórmula do volume aqui, o volume é igual a área vezes a altura aqui. Para isso que a gente vai calcular, eu tenho aqui os valores que a gente calculou na parte anterior desse exercício. Vou utilizar esse valor em centímetros aqui, substituir aquela fórmula de área, aquela função da área aqui para o diâmetro na fórmula do volume, substituir os valores aqui já em centímetros, o valor da altura aqui da barra, do comprimento no caso, do que a gente está calculando. E aplicando essa equação aqui, pessoal, a gente tem que esse volume é de aproximadamente 532,27 centímetros cúbicos. Lembrando, olha só, eu tenho aqui centímetros dentro dessa parte da equação que eu vou elevar ao quadrado aqui, vezes centímetros, daí que eu só vou obter esse valor de centímetros cúbicos. Por isso que eu dei a dica no vídeo anterior que seria interessante a gente utilizar isso em centímetros. Bom, obtendo esse resultado aqui, pessoal, eu vou precisar aplicar na fórmula aqui de que densidade é igual a massa sobre volume. Onde eu tenho que, isolando a massa aqui, eu tenho que massa é igual a densidade vezes volume, e aplicando isso daqui para os valores que nós temos, 7,8 gramas por centímetro cúbico, vezes 532,27, aproximadamente, centímetros cúbicos, eu vou obter aqui uma massa em gramas de 4.151,67, aproximadamente, gramas, ou aqui algo próximo de 4,15 quilos. Bom, o que nós tínhamos aí para a segunda parte do exercício é isso. Se tiverem alguma dúvida, por favor, deixem aí nos comentários. E na sequência, para o próximo vídeo, eu vou fazer o cálculo, que é um cálculo bem simples aqui para a parte da determinação do custo, e já vou mostrar como que vai funcionar isso no software que eu já criei, no código que eu já criei no Python. E para os próximos vídeos, aí sim eu vou vincular isso à lista de vídeos do Python, eu vou ir mostrando como que a gente vai construir esse código linha por linha, etapa por etapa, para poder realizar esse cálculo aqui, que pode ser utilizado nesse contexto que a gente criou como uma espécie de orçamento. Tudo bem? Pessoal, se tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários e até mais!